Mike Tyson esqueceu que estava na televisão e deu uma de esperto com o modelo. Suas carícias não eram consentidas e Maradona pareceu não gostar disso. Esta é a nova camiseta. Não, enquanto aguardava o julgamento que lhe custaria liberdade em 1992, ele abriria as portas da sua casa para dezenas de fãs e passava a noite festejando com elas. Até mesmo os relatos daqueles que o conheciam melhor são chocantes. O boxeador era conhecido por ter um desesperado. O Michael é intimidante, para dizer o menos. Eu acho que há um momento em que ele não pode controlar o seu tempero. E isso é assustador para mim ou para minha mãe e para qualquer pessoa. É assustador. O boxeador era conhecido por ter um temperamento muito explosivo, mas ele nunca tinha ficado tão em evidência na televisão. O que acontece? Ele se aproxima de um desespero. Ele se aproxima, está grita, está gritando. Ele se atende. Ele se atende. Ele se atende, ele se atende. Às vezes eu acho que ele está tentando me segurar. Demorou apenas um ano para Robin Givens perceber que algo estava errado com Mike Tyson. E ela sentiu a necessidade de dizer ao mundo quão violento o boxeador era. No entanto, o boxeador, um dos mais importantes de toda a história desportiva dos Estados Unidos, tinha uma explicação para se defender das acusações. Ele não queria assumir tudo o que tinha sido dito sobre ele. Isso foi umano, definitivamente, mas eu tinha muita coisa a fazer com isso sendo unfair. Você sabe, o que eu falo com pessoas e exagerando coisas e tudo isso. Então, o que é, 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 o que é que eu era, que eu causo um pouco de isso, então, não tinha como osmosis, como, como, Mike Tyson é uma mulher abusa, e nós não temos nada. Não, eu sou um homem, eu abuso a mulher, e a mulher abusa me. O tópico de Mike Tyson e as mulheres tem sido muito polêmico. E a verdade é que, nos anos 90, ele até mesmo foi acusado de abuso sexual. E foi condenado a 10 anos de prisão, mas cumprindo apenas 3 deles atrás das grades, sendo liberado por boa conduta. Mas para o boxeador, as acusações de Desirio Washington eram apenas mentiras, porque, segundo o lutador, ele nunca tinha feito isso. No entanto, anos antes dessa entrevista, Tyson deu a entender que talvez tudo fosse verdade. Eu era jovem, eu gostava de divertir, eu gostava de divertir, e talvez eu peguei mais longe, ou qualquer coisa. Esse tempo dentro da cárcel, sem dúvida, lhe afetou, e não sabemos quanto. Porque, tanto mentalmente como físicamente, Mike não tinha acesso a o que lhe dava paz, e a o que regulava talvez seu estado mental, que era estar dentro de um gimnasio de boxeio 3 vezes ao dia, 6 horas ao dia. Mike Tyson será lembrado como um boxeador histórico, mas também por todos os episódios de abuso em que foi protagonista. E o fato é que, apesar das acusações, o pugilista continua se defendendo. Música